A primeira-ministra britânica Liz Truss nomeou nesta sexta-feira o novo ministro das Finanças, logo depois da demissão de quase Quarteng, em meio a uma crise econômica e política. O escolhido foi o ex-ministro das Relações Exteriores e da Saúde, Jeremy Hunt, que chegou a ser candidato para substituir Boris Johnson como primeiro-ministro, antes de se juntar a Rishi Sunak contra Liz Truss, que acabou eleita. Em plena crise política, o governo anunciou uma nova virada de 180 graus na gestão econômica com o aumento do imposto corporativo para tranquilizar os mercados. Precisamos ter uma economia de alto crescimento, mas temos que reconhecer que enfrentamos problemas muito difíceis como o país. E estava correta no interesse nacional que tomei as decisões que tomei hoje para restaurar a estabilidade econômica. Truss se declarou absolutamente determinada em implementar o plano de crescimento econômico, apesar das duras críticas até mesmo entre as fileiras conservadoras contra a estratégia de cortes de impostos financiados com a dívida pública.